MÚSICA Leo Gugiel Ele saiu em velocidade, avançou Chutou entre as pernas Do goleiro Lucas Para abrir o marcador aqui no centro de eventos Da Unoesc A alegria da torcida Foi muito bem o Leo Gugiel E que visão de jogo Conseguiu ligar o contra-ataque sozinho E acabou se chocando com a grade Aqui do lado Então, agora está tudo bem com ele E já seguiu o jogo Olha a tentativa e o gol 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 Do Joaçaba Na cobrança do lateral A bola nos pés do Ian Ele mandou a bomba com a perna esquerda Para fazer o segundo gol do Joaçaba Na partida Leandro Lino se livrou Deixou ali o goleiro Ficou com ela Está sem goleiro Fez o chute E o gol 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 Do Joaçaba Léo Gugiel Ele consegue repetir o peito Ele havia conseguido Em outra edição da Liga Nacional de Futsal Ele deu o balão A bola subiu Quase no teto do ginásio E morreu No fundo do gol Do goleiro Danilo Barão Agora deixa o passe Com o Leandro Lino Se livrou da marcação Entrou dentro da área O chute E o gol Gol Do Magnus Na jogada trabalhada O Rodrigo colocou dentro da área E o Eder Lima Desconta o marcador Aqui em Santa Catarina